Recentemente, pessoal, começou a rolar um borburinho aí de uma aproximação da Rússia com o atual governo, né? Ou seja, quem está mandando ali no Afeganistão, que com certeza você conhece um grupo T, certo? Que é o Talibã. Ou seja, uma aproximação da Rússia com o Talibã e, obviamente, isso está preocupando. Isso é um alerta aí para todo mundo, né? Porque é o seguinte, todo mundo se lembra quando, ou se você não se lembra, vamos refrescar a memória aqui. Assim que o presidente Joe Biden, o presidente americano, assumiu ali a presidência dos Estados Unidos, uma das primeiras ações foi justamente retirar as tropas americanas ali do Afeganistão. E o que aconteceu? O Talibã volta ao poder ali em meados de 2021. Até deu muito bafafá isso, né? Porque aparentemente os Estados Unidos deixaram ali muitos equipamentos, carros. E é uma história um pouco, sei lá, se daqui a alguns anos alguém vai escrever um livro e vai falar o que realmente aconteceu. Bom, com isso, né, desde 2021, o Talibã, que agora controla ali de novo o Afeganistão, tem se aproximado da Rússia. E aconteceu um fórum econômico na Rússia que um dos líderes, um dos líderes do Talibã justamente foi convidado pela Rússia. Então é aquela coisa, né? Ninguém dá ponto sem nó, como já dizia as nossas saudosas vozinhas. Vem comigo até o final. São oito minutinhos aqui de muita informação. Deixa aqui o seu rávita e deixa o seu gostei. Isso me ajuda demais na divulgação dos vídeos. É grátis, não dói, é meio segundo. Você me ajuda de graça, de verdade, dando-se mínimo gesto. Me ajuda muito mesmo, tá bom? Muito, muito, muito obrigado. Agradeço demais a todos vocês. Vocês estão vendo aqui, mais interativo, né? Estou colocando fundo, enfim. Comente aqui o que você está achando. Também se inscreva no canal. Muita gente vê os vídeos, mas não é inscrito. Muita gente vê, mas não é inscrito. Você me ajuda, recebe as notificações e fica sabendo assim que eu posto os vídeos, tá certo? Três e-books gratuitos de hebraico pra você baixar no meu site, estudodoebraico.com E também, se você quiser se tornar o meu aluno de hebraico, veja aqui o depoimento do meu amigo doutor Rodrigo Silva, o arqueólogo, teólogo, pastor. Bom, então, aconteceu o Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, lá em São Petersburgo, obviamente, lá na Rússia, certo? E aí, pessoal, a Rússia convidou o ministro do Trabalho e Assuntos Sociais do Afeganistão. Então, uma delegação do Talibã chegou a São Petersburgo para participar desse evento que é considerado um dos maiores, ou mais importantes eventos do mundo, da economia ali na Rússia, certo? E aí, pessoal, tem muita coisa que... Muitas arestas que precisam ser cortadas. Então, primeiro, a Rússia... Olha só, a Rússia considera... Atenção, a Rússia considera o Talibã como uma organização T, certo? O que realmente eles são. Tem muitos problemas sociais, a questão das mulheres, direitos humanos, tem muita coisa... Direitos humanos, não direito dos manos, tá? Que tem diferença aí. E aí, tá rolando um borburinho aí que a Rússia poderia... Tudo em possibilidades, tá? A Rússia poderia tirar o grupo, o Talibã, do rol de organizações terror, outras intrasenhoristas, e isso já ajudaria, vamos assim dizer, a relação entre as duas partes, né? Porque o governo, entre aspas, do Talibã não é reconhecido pela comunidade internacional ali no Afeganistão. Certo? Então, pessoal, tem muita coisa estranha. Na verdade, o mundo é feito de coisas estranhas, né? Tem a própria questão dos Estados Unidos, do Joe Biden, uma das primeiras medidas de... Todo mundo vai lembrar, eu me lembro muito bem, quem acompanha tudo isso, eu até fiz vídeos aqui no canal, falando da retirada dos soldados americanos, das tropas americanas no Afeganistão. Aí, né, alguns dias depois, viralizou os soldados do Talibã dirigindo os carros deixados pelos militares americanos, muitos dispositivos de ataque deixados pelos americanos. Aí, tem aquelas teorias, né? Não estou afirmando. Tem as teorias de que foi o próprio Estados Unidos que armou ali esse grupo, enfim, tem muita coisa que... Coisas estranhas. Como todo dia acontece uma coisa estranha. E aí, esse convite da Rússia, ao grupo para participar desse fórum econômico, pessoal, olha, é complicado, hein? E aí, pessoal, também teve falas ali do próprio presidente russo em relação ao grupo, enfim, é complicado. Então, vamos aguardar. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, se realmente a Rússia vai apoiar esse grupo ali, certo? É uma região que a gente sabe que já teve muito, muito problema, né? Os americanos, é a saída, e agora essa aproximação aí entre as partes, né? Entre Rússia e esse grupo ali que controla de novo ali o Afeganistão, certo? Então, vamos aguardar aí cenas dos próximos capítulos. Eles reassumiram o poder ali em 2021, e algumas declarações desse grupo disseram que eles estão dispostos e comprometidos a respeitar os direitos humanos do país, principalmente as de mulheres afegãs, certo? E aí, tem... Olha, bom, vamos aguardar. Vamos aguardar. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Quero muito saber o que você pensa sobre isso, tá certo? E vamos acompanhar aí o que acontece. Complicado. Uma coisa... Deixa eu pegar esse finalzinho aqui. Uma coisa é direito humano. Direito das mulheres, direito dos homens, direitos de liberdades, direito de trabalho, direito de dirigir um carro, né? Isso são... Outra coisa são o direito dos manos. Isso realmente é outro papo. São dois assuntos completamente diferentes, tá? Obviamente, todo mundo precisa ter os seus direitos preservados, certo? E aí, o que acontece ali no Afeganistão é meio complicado nessa questão. Tá certo, pessoal? Então é isso. Deixa aqui nos comentários a sua opinião e te vejo aí em um próximo vídeo. Baixa aqui os três e-books gratuitos e te vejo no próximo vídeo. Fica na paz. Shalom. Tchau, tchau. Tchau.